Alguém deve ter pegado por engano. O que acham? Ei, calma aí, fica tranquilo, você vai achar. Não, eu não posso perdê-lo. Não posso perdê-lo. Por que, Ramir? Tem algo muito importante nele? Não, não, bom, é... Só o de sempre. Fotos, contatos, vídeos... Eu tenho que ir embora. Qualquer coisa, se souberem de algo, alguma informação, qualquer coisa, liguem pra minha casa, tá legal? Tá, não se preocupa. Não se preocupa porque a gente não vai fazer isso. Gente, a cara de preocupação dele, o coração quase saiu pela boca, tem algo de muito importante aqui dentro. E vamos ficar com a curiosidade do que é? Tá bom, gente, talvez não tenha nada a ver com o vídeo que estão fazendo. Como não tem? É melhor a gente se concentrar em estragar isso. Mas não podemos, Emília, porque não sabemos onde vão gravar. Gente, parece que eles não querem ir justo hoje. Tá, fiquem tranquilos, quando fechar eles vão ter que ir. Se quiserem, vão saindo e eu aviso quando puderem voltar. Tá. E aí, pessoal, beleza? Eu trouxe as fitas que... Shhh. Ah, tá bom, desculpa. Eu trouxe o que me pediram. Onde eu posso deixar? Perfeito, atrás do balcão. Bom, tá bom. Beleza. Aí, menina delivery, pode me ajudar, por favor? Tá muito pesado. Claro, agora você precisa de ajuda pra guardar uma mochila, né? É que você sabe, acontece que os mauricinhos também precisam de uma ajuda especial e uns músculos a mais. Eu acho que também precisam incomodar as outras pessoas, né? Tudo bem, eu vou te ajudar e nós vamos, ok? Tá bom. Ai, não, eu esqueci umas caixas nos bastidores. Tá, eu te acompanho. Ótimo. Venham comigo. Eu tenho um plano. Oi. Oi. O que é isso? O que é isso? Eu adoro que você seja assim. A ideia foi da Emília, não foi minha. Tudo bem, eu gostei mesmo assim. O que aconteceu? Vão ficar e dormir aqui? Não, não. Eu esqueci uma coisa no armário e queria pegar. Tio, na verdade estamos fechando. Eles já estavam indo embora, né? É, a gente já estava indo. É, sim. Vamos todos? Não tem ninguém? Ninguém. Tá bom. Não. Então, fecha. É você, Niko? Isso. Bom, pode me dizer o que estamos procurando, porque senão eu não posso ajudar. Bom, eu estou procurando um acessório de cor dourada ou prata. Quer saber? Eu acho que eu vi esse acessório dessa cor em alguma dessas caixas, mas não sei qual. Bom, viu só como você precisava de mim? Sim, porque como diz o ditado, dois olhos veem melhor que quatro. Acho que era assim. Eu disse certo? Você está longe de falar certo, Matheus. Bom. Olha, então, nós vamos ficar conversando ou você vai procurar? Porque eu percebi que você está enrolando, hein? Não, não, mas se quiser, nós conversamos e ao mesmo tempo procuramos. O que acha? Não. É melhor procurar, tá? Tá bom. Você está muito engraçadinho, hein?